Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som, eu quero ouvir! Hã? Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral. A partir de agora, Jequitonha e Mocuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada, entretenimento, sim, na pegada do BG, com assinatura da pioneira TV Leste, eu e vocês somos parte desse Timarço da Informação! Vamos juntos, misturados e abençoados, não me abandone, vem comigo que é terça-feira! Agosto tá indo embora, hein? É, tá indo embora, 30 de agosto de 2022 e o BG já está no ar com imagens ao vivasso da nossa super câmera no Pico da Ibituruna, mostrando esse bairro, que é grande tanto quanto algumas cidades aqui da nossa região, viu, Lamonier? Pensa num bairro grande, conjunto sim é grande, Santa Rita é grande, essa ilha dos Araújos, bitelão, grandão também! E é uma ilha, né? Aí tem uma audiência sensacional, cortado, ele é rodeado pelo Rio Doce, por isso que chama ilha, sabia? Pouca gente sabe por que lá chama ilha dos Araújos, porque é uma ilha! É, ué! E tem uma ponte ali que liga até no centro, no futuro vai ter uma ponte ligando lá na Ibituruna, se Deus quiser! É, ué! Aí, obrigado ilha dos Araújos pela audiência, 27 graus é a temperatura neste momento em GV, dia de céu nublado, ó, com abertura de sol à tarde, vai ter abertura de sol à tarde, é, vai abertura, abriu o sol chega, é, e tá fazendo frio hoje? Aqui, nós falamos ontem negócio de chuva, caiu umas gotinhas lá perto de casa, o povo de casa podia mandar aqui no WhatsApp, né, se chover onde eles estavam, porque nós falamos de chuva aqui ontem, eu dei uma zoada no clima a tempo aqui, mas caiu umas gotinhas d'água, lá onde eu moro, hã? Ué, falou chuva, caiu do céu a chuva lá, Monier, ué! Pode garoar à noite, hein? Aí, que nem São Paulo! Valadares, terra boa, é terra da garoa, vai garoar à noite! Umidade relativa do ar, entre 28 e 71%, segundo o jarão tá frio! É, aqui no estúdio tá mesmo, o ar tá ligado? Vem comigo nesta edição, você vai ver! Polícia investiga crime de homicídio registrado na zona rural de São Pedro do Soaçuí, a gente vai repercutir isso aqui no BG. Presta atenção, divulgação de foto de arma de fogo na internet, termina com apreensão em governador Valadares. É, tava esperando curtida, né? E compartilhamento, compartilhou lá na polícia. É! Preso suspeito de usar cachorro pra assaltar em Caratinga, e estumou... Pega, Rex! É, oi! Vou mostrar isso aqui no BG. E o noticiário não para por aí! Tem esporte no BG hoje, tem Cruzeiro na Série B. Será que vai subir hoje? Se ganhar hoje, sobe, jarão! Ah, só a matemática que tá aborrecendo o Cruzeirenço. O Cruzeiro já tá lá, gente! Hã? Contra o Sampaio Correio. Futebol é jogado, lambaria é pescado. Tem que esperar, Cruzeirenço. Não comemora antes da hora, não. Porque esse crime pode dar tudo errado, de uma hora pra outra. É! Tem entretenimento em sua participação no WhatsApp. 9, 9, 1, 11, 14, 43. Manda aí se choveu na sua região ontem. É, eu tô curioso pra saber isso. Obrigado a você que nos assiste pela fanpage da TV Leste. Tem gente pra tudo que é lado do mundo, né? Acompanhando o sinalzão da TV Leste na rede mundial de computadores. E a você que nos segue no Instagram da TV Leste. Olha ele aí, ó. O novo Instagram, ele aqui, ó. Arroba TV Leste OF. Vai lá que tem coisa de bastidor. Tem o Gabriel. O Gabriel, o Gabigomo, me deu uma dura hoje aqui, rapaz. Na gravação do Instagram, tem coisa que não sai aqui no Ao Vivo, não, viu, gente? Tem coisa que só sai lá no Instagram. Então você fica de olho na tela e, ó, vai zapiando no Instagram da TV Leste que mostra o repórter fazendo a reportagem lá na rua, os bastidores. O Gabigomo, me deu uma dura aqui, falou que eu tô gritando. É pra parar de gritar, viu, Lamonier? Então, vem comigo que tem informação no ar. O balaio está cheio. Tchau.